O que eu gostei dessa máquina, pessoal? Já tive outras quadrejadeiras de algumas marcas aí que são bem renomadas no mercado aí, mas sendo sincero com vocês, tem quase dois meses que eu estou utilizando essa máquina aqui, nenhuma das outras se compara a essa, principalmente em questão estrutural. Sou o Lucero aqui de Joinville, hoje eu queria falar aqui da Hodes, eu comprei uma 2.9, tinha 3.0, peguei uma 2.9, que para o meu trabalho aqui ela está ótima e conheci a empresa através das redes sociais aí, entrei em contato com eles aí, com o Juliano e com o Kleber, né? E o atendimento aí dos dois aí é excelente aí, levaram lá na empresa lá para mostrar como é que era a montagem e como é que era feito o trabalho dessa esquadrejadeira, então eu estou muito contente com ela aí, o trabalho é ótimo, a máquina muito boa mesmo. Você vê, olha aqui ó, isso aqui ó, a chapa que eles usam aqui ó, dá para você dar burro, não faz nada. Não deixa nada desejar, o acabamento é impecável, máquina muito boa, viu pessoal? Você que está querendo comprar uma escadrejadeira, começar aí do seu negócio, isso aqui é a melhor opção, viu? Música 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 Música